A CIDADE NO BRASILEIRO E... Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Dio! O que é isso? No! No! Força é isso? Eh... Ok. Imposição. Em... ... ... ... ... ... ... Eu acho que eu quero dizer que já me cac ليço, eu não tinhaickets ouvido para que eu Yuka, minha que não é choqueziato. Allora, mappa Yuka. Negoa. Nico! É lá, cê é filho lá? . . . . . E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mapa! Eh, eu lhe deixei... Eh, eu lhe deixei... Cazzo! Uma máquina de zio Pino! Managem! Oh! Cazzo, facciamo! Oh, l'armeria è dal 60! Eh! Cazzo! Facciamo! Eh! Eh! Cazzo! Facciamo! é o único que vem... mas não pegamos ainda um arma, vamos trabalhar primeiro... então... no, um hospital com a ala... ... ... ... ... ... mappa e bama bama mas não sei a fazer o colo banheiro chiuso salve moca mamut agora agora e E aí Andiamo qua se trovo qualcuno E aí 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 Salve, é aperto o tabacchino per caso? Caffetteria No, chiuso In caffetteria Salve E aí E aí Devo provare a chiedere qua in tabaccheria Nel senso, sono in cerco di lavoro E aí Adesso E aí 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 Não. Beba, sabe qual era? E, qual? O que? O que? Finchè non mi puntano, cazzo vuoi? Poi non sai neanche chi cazzo sono, arrivo e vuoi una canna, cioè, no? Interessante il primo giorno su code. Si, se senti mal. Non sai neanche. Non sai neanche chi cazzo. 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 Tommaso. Non sai neanche chi cazzo. Eh si è la nuova moda della giovane. Non sai neanche chi cazzo. Eh si. Vabbè signori. Buona giornata. Mi hanno placato. Allora. No non li posso rapinare. Non li posso rapinare. Questa batteria è chiusa. Li è chiusa. Li è chiusa. Ehm. La macchina di zuppino? Niente. Ehm. Ehm. Allora. Un telefono. Oddio. Ehm. 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 Allora. Animazioni. Ok. Niente. 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 Ehm. Allora. Sta cosa qua. Che cazzo. Vediamo. Officina Racing Sun. Uh. Ah. Ehm. Ehm. mas não servem uma máquina de zepinho não me apiscono aqui, não devo prendermi uma mazinha, Al menos Me disse com o F7? Ok Andamos E Buongiorno 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 No no posso anche aspettare Non ho fretta Vada vada Allora Sì Ok Bisogna essere 50.000 Diretta 80.000 E rivolto 240 La 46 Ok Senti Allora Facciamo una cosa 30 70 Ok Mi mancano gli ultimi 10k Non mi vengono a prendere la noterina Ok l'importante Ti posso Lasciare al fondo No no Quello no Quello no L'importante è che il posto d'armi D'amostra Sì sì Te lo ce lo ce lo Ok va bene Allora io te lo faccio Sì sì Salve Vendete per casa anche mazza da baseball e qualcosa del genere? Sì Non serve il porto d'armi vero? No Allora se costa poco la mazza da baseball per cortesia Ok 2 secondi Sì 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 Il segnale che viene da 200 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 No no L'ammazza è che Sì sì Sono appassionato di baseball Sì sì Va bene Va bene Va bene Che lo ha faccio tutto Va benissimo grazie Sì 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 Vamos. Ai, 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 ai. A ver, é que você está fazendo a palavra fora? Sim. Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um Andiamo! Vamo a ver quem é? Não há ninguém! Vamo! Vamo! Não há ninguém! Vamo! Não há ninguém! que empieva o cazzo olha como é ali fora allora Oficina RISING A P aqui? Cosa? a tabacchiria não lala a lala lala se o bici aspetta bene che almeno prendiamoci una bici que se no Olha só 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 Olha só